E aí, tudo bem com vocês? Aula de número 24 do curso de desenho e ilustração com o Inkscape. Tema da aula, copiando propriedades dos objetos. É super comum você precisar de mais de um objeto com características semelhantes na sua ilustração. Então, por que não aproveitar as propriedades e estilos de um objeto já criado? Quem puder, fique em casa. Essa é a forma mais fácil e eficiente de se proteger. O problema que passamos hoje é um problema de todos. Ficar em casa impede o vírus de circular. Se puder, fique em casa. Nesse vídeo, vamos trabalhar, além da cópia dos estilos e tamanho, a seleção de objetos semelhantes. Eu estou com um quadrado de 100 por 100 milímetros. Eu tenho um retângulo e preciso passar para ele as medidas exatas do quadrado de 100 por 100. Você pode passar esses valores manualmente, o que seria trabalhoso e demorado. E caso você precise fazer isso em mais de um retângulo, perderia bastante tempo no processo. O Inkscape nos permite copiar o tamanho, largura ou altura de um objeto. Gente, obrigado aos apoios ao financiamento coletivo. Essa é a nossa única forma de patrocínio. Por favor, considere realizar um apoio e ajudar o projeto a continuar. O link está na descrição. Para começar, eu vou selecionar o quadrado e teclar Ctrl-C para copiar. Vou clicar no retângulo e depois no menu editar, vou em colar tamanho e novamente em colar tamanho. Como resultado, o retângulo passa a ser um quadrado de 100 por 100 milímetros. Colar largura e altura seguem o mesmo princípio. Esse procedimento pode ser feito de um para vários objetos. Ao invés de um, agora eu tenho três retângulos diferentes e quero que todos tenham o mesmo tamanho do quadrado. Então, clique no quadrado para selecionar e tecle Ctrl-C para copiar. Selecione todos os retângulos e na opção colar tamanho, clique em colar tamanho separadamente. Assim, todos os retângulos vão individualmente mudar para o tamanho do quadrado de origem. Apenas colar tamanho, nesse caso, faria com que os retângulos selecionados fossem redimensionados para o tamanho do quadrado, que é de 100 por 100 milímetros. A opção selecionar mesmo, também no menu editar, seleciona objetos tendo uma propriedade de um objeto de origem como referência. Com um quadrado vermelho selecionado, imagine que eu queira selecionar todos os outros quadrados de cor vermelha. Basta, então, clicar em editar, selecionar do mesmo e depois na opção preencher cor. As outras opções funcionam da mesma forma, mudando apenas o tipo de propriedade de referência. Para finalizar, além de copiar o tamanho e de selecionar os objetos por suas propriedades comuns, você pode colar o estilo de formatação de um objeto em outro, independente da forma. Eu vou selecionar o retângulo azul e de contorno tracejado vermelho. Vou copiar com Ctrl-C, selecionar a elipse preta e no menu editar, clicar em colar estilo. Prontinho! Agora a formatação foi copiada e a elipse tem a mesma cor do retângulo. Essas opções são muito úteis se você trabalha com muitos objetos. Na próxima aula, a gente fala de cópia em bitmap. Curte e compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Dúvidas nos comentários e no grupo do Telegram. Até mais, gente!